Música Como um bom mineiro, pra se beber uma poupinha tem que se benzer. Salto de fuga, carreiro de lebre. Beber sem beber não há quem consegue. Deus é bom pai, mas sem pinga não vai. Música Branca, amarela ou rosada, pura ou acompanhada de limão e açúcar. A cachaça seduz o paladar de quem aprecia bebidas de dose. Na roda com amigos, né? Você toma um rebate, né? Os domingos, assim, reúne a família, a gente faz um almocinho, talvez um churrasquinho e a gente toma um caipirinho. Não muito doce, né? Uma pinga mais suave, né? O que é comum em praticamente todo copo é a escolha da origem da bebida. Genuinamente brasileira, a água ardente ganhou fama internacional com o selo de Minas. O estado é o maior produtor de cachaça artesanal do país. São mais de 9 mil alambiques como esse em Araguari. Aqui a cana é moída. O suco, também conhecido como garapa, é o líquido milagroso, matéria-prima da caninha. Depois que a cana é moída, ela vai pra onde? Ela vem pra cá, pra sala de fermentação, né? Onde as leveduras quebram todo o açúcar e transformam em álcool, que é a base da cachaça, né? Em etanol. Daqui a cachaça é conduzida pra outro setor que é a da destilação. Qual que é a temperatura do alambique? O alambique a gente trabalha aqui na faixa de 85, 88 graus, chegando até a 90, né? É destilada, depois os vapores do etanol, da água, os componentes da cachaça, segue passando aqui pelo condensador. Aí é que a cachaça tá pronta? Aqui que ela tá pronta. Tá saindo aqui purinha, branquinha, né? Daqui ela segue para tonéis, onde é envelhecida. Cada barril é feito com um tipo de madeira. É a qualidade do material que define a cor, o cheiro e o gosto final da cachaça. A história desse processo, hoje cientificamente conhecido, teria surgido acidentalmente. No processo de fabricação do açúcar, moía-se a cana, levavam para a fornalha, lá os escravos fabricavam o melaço. E às vezes eles perdiam o ponto. E eles escondiam parte desse material, porque passou do ponto e ia perder. Ao tentar fazer esse melaço com a nova garapa que estava ali, ela evaporava. Batia no teto e depois ele ia decantando. Decantava e pingava no rosto e eles começavam a lander, começavam a tomar aquilo. E isso deixava-nos bastante satisfeitos, né? E se tem um povo que herdou esse gosto, foi o mineiro. A cachaça é tão querida aqui em Minas Gerais, que anualmente são produzidos mais de 260 milhões de litros. É como se cada mineiro consumisse 13 garrafas como essa por ano. Duas vezes por dia não precisa mais, né? Duas vezes por dia é pouco. É, duas vezes por dia, para mim, tá bom. É, mas manter esse hábito custa caro. Varia de 15, 20, 30 reais. E a mais cara que você tem aqui? 400 reais. É a Havana. Eu visitei Salinas e eu vi turistas comprando uma garrafa de cachaça por 1.800 reais. Essa compra e venda acontece muitas vezes nos mercados municipais. Nesse Dilberaba, é impossível parar para contar quantas pessoas passam por dia. Mas a atenção de toda essa gente não é só para cachaça, mas também para um velho conhecido. O verdadeiro e inconfundível queijo de Minas, campeão de vendas por aqui. Em média de 300 quilos por dia, de queijo Minas. Estamos levando cinco queijos, queijo parmesão. Esse grandão aí eu vou levar. Eu sou de Goiás, de Tumbiara. E vem em Minas, comprando o queijo? Vim aqui, na casa não parou, e aí eles vão comprar o queijo. E para atender tanta demanda, hoje são produzidas no estado cerca de 30 mil toneladas de iguaria por ano. Araxá é um dos berços desta produção. É da fazenda de seu Alexandre que sai aquele que é conhecido como o melhor queijo do estado. Vem desde o tempo do meu avô, meus pais, foram passando de geração para geração, hoje eu sou produtor de queijo também. E vem de mais longe essa tradição. A origem dele, os modos de fazer e até de consumir, são algumas das heranças que nós herdamos dos portugueses. Como algo que deve continuar sendo consumido, produzido e eternizado na história de Minas Gerais. É a cultura do estado, servida pela legítima dupla mineira. Líquido precioso, fonte de Minas, com a famosa iguaria, pedaço mais cobiçado das Gerais. Líquido precioso, fonte de Minas Gerais. Líquido precioso, fonte de Minas Gerais.